Primeiro-ministro do Japão contra a Makassu, Rússia, também para a negociação com a Nabadame. A Rússia no Japão se dogremata formalmente a hostilidade funda mundial da Rua Kmyan por causa do impasse de Ilha-Hukai-do, o conhecimento do Ilha-Rússia, o Curilas no Ilha-Japão, o Norte-teritório, o Ilha-Syrané, a capturação da União Soviética e da funda mundial da Rua Kmya-Rohan. A situação tomada criou-se a Rússia-Rússia na invasão da Ucrânia. Na Rússia, a resposta a tudo e a relação entre a Japão e a Rússia, não é justo, não é aceitável terves, a tudo em que a Japão tem atitude e a busca dame, não é uma protesta com a Rússia. A situação tomada criou-se a Rússia na organização de São Lússia-Rússia, inclui o oficial de defesa de Sira, na companhia estadunidense de Bezos Aquilat-Rossorobo-Export.